O meu coração, hoje tem mais execução, ficou pra trás já, eu encontrei um grande amor, felicidade que chegou, ficou ouvido, todo o mar, sempre o mar, com o mar, quem sabe a imagem que é? O meu sonho se realizou, a gente se fala no olhar, no olhar, é água de chuva no mar, caminha pro mesmo lugar, sempre há sem medo de errar, é tão bonito, a gente tentando querer, querer, mas até quer comer, E aí